O Enem é um exame que dá acesso a um curso superior. Este ano, ele está mais rigoroso e cheio de novidades. Estudante, você já fez sua inscrição? Separa logo seus documentos e foco nos estudos. Quer mais informações? Saiba mais! Conosco aqui no estúdio, Luana Bergman, diretora de avaliação da educação básica do INEP. Obrigada pela presença. Obrigada, Lilian. Para nós é um prazer. Pois é, Luana, os estudantes do ensino médio têm que ficar ligados porque o Enem é uma excelente oportunidade para quem quer entrar numa universidade pública ou está conseguindo, tentando conseguir uma bolsa de estudos. Exatamente. O Enem abre várias portas, Lilian. A gente tem, principalmente, o SISU, que é o nosso sistema unificado de seleção das universidades federais, temos o ProUni, que é o programa universidade para todos, para as universidades particulares, e temos também o FIES, que é o financiamento estudantil. O Enem foi criado a partir de que necessidade? Veja bem, o Enem tem 20 anos. Inclusive, em 2018, a gente completa 20 anos de exame nacional do ensino médio. Ele foi criado em 1998 com outra função. Ele era, naquele momento, uma avaliação do indivíduo, uma autoavaliação ao final da educação básica, naquela última etapa, que é o ensino médio. Em 2009, ocorre uma grande mudança, quando o Enem se torna, passa por uma reformulação, e se torna o grande vestibular nacional do nosso país. Então, desde 2009, o Enem abre essas portas para o ensino superior. E desde a sua criação, quantos estudantes já foram beneficiados? Olha, Lilian, milhões de estudantes. Eu diria por baixo, uns 50 milhões de estudantes já passaram pelo nosso Enem, desde 1998. Que maravilha, né? Não é muito grande o número. Vamos, então, para a dúvida de uma emissora da Rede Nacional de Rádio. Eu sou o Roberto Neander, da Rádio Sorocaba, da cidade de Sorocaba, São Paulo. Muitas pessoas deixam de participar do Enem por falta de informações. Como é que funciona o Enem? E quem é que pode participar? Olha, Roberto, você tem toda a razão. As informações são muito importantes. Então, assim, primeira dica, portal do Inep, que é onde ficam todas as informações referentes ao Enem. Já deve estar na tela para vocês, né? enem.inep.gov.br. Lá nós temos uma página que se chama Página do Participante, que reúne todas as informações importantes do Enem. As grandes informações principais são os períodos de isenção e de inscrição. As inscrições, inclusive, já estão abertas, vão até o dia 18 de maio. Temos uma outra data importante, que é a data de verificação do seu local de prova, que também já está disponível no nosso portal, e a aplicação do exame, que você mesmo já comentou, nos dias 4 e 11 de novembro. É cobrada alguma taxa de inscrição? Temos uma taxa, mas só para aqueles que não têm o direito à isenção, né? Então, nós temos uma taxa de R$ 82,00 de inscrição. Durante o período de inscrição, você precisa pagar essa taxa. Ela, inclusive, não teve nenhum reajuste desde o ano passado. Nós conseguimos manter o preço da taxa de inscrição, mesmo com essas melhorias que nós estamos fazendo para 2018. E temos também um grupo de participantes que não paga a taxa porque tem direito à isenção. Tivemos a participação de mais uma emissora da rede. Vamos acompanhar. Meu nome é Inácio JB Filho, Rádio Melodinha FM de Ourinhos, Estado de São Paulo. E eu gostaria de fazer duas perguntas. Quem tem direito à isenção da taxa de inscrição do Enem? E qual o período para fazer a inscrição no Enem? Ótima pergunta, Inácio. Veja bem, nós temos o período de inscrição que já está aberto, inclusive, vai até o dia 18 de maio. Então, fiquem atentos. Vão ao site do Inep para fazer a inscrição do Enem. E nós temos algumas pessoas que têm direito à isenção. Então, o nosso período de isenção já aconteceu. Inclusive, essa foi uma novidade super importante que nós implementamos no Enem em 2018. Nós separamos os dois períodos. Fizemos um primeiro período de isenção e depois um período de inscrição, que é esse que está aberto agora. Então, o período de isenção foi de 2 a 15 de abril, já se fechou. E nós temos alguns perfis, principalmente aqueles concluintes do ensino médio, ou seja, os estudantes que estão concluindo o ensino médio nas escolas públicas brasileiras têm isenção. Ou aqueles que já concluíram o ensino médio em escola pública ou com alguma bolsa em escola particular, parcial ou total. E aqueles alunos que são oriundos de família com necessidades socioeconômicas, enfim. Então, esses três grandes grupos têm isenção. E tem mais uma novidade que nós implementamos em 2018, que foram aqueles participantes que fizeram o nosso ensejo do ano passado. Não sei se você vai lembrar, nós fizemos o ensejo no ano passado, retomamos em 2017. Então, aqueles que fizeram o ensejo e tiveram a nota mínima para certificação, também puderam fazer, também têm essa oportunidade de serem isentos no ENEM 2018. E uma coisa que você está falando aqui de novidades, a gente tem outras também. A gente trouxe aqui um infográfico justamente para mostrar. E, além do dia da inscrição, é importante ficar atento à data da prova, né? A data das provas. Não podemos esquecer das datas de prova. São dois domingos, em novembro, quatro e onze. E aí, vamos para as novidades, né? Quais outras? Temos outras novidades importantes. Essa foi uma novidade muito pedida, desde o ano passado, que é o aumento do tempo do segundo dia de prova, né? Das provas, do dia de prova de matemática e ciências da natureza. Então, nós acrescentamos mais 30 minutos para a duração desse dia de prova. Então, os estudantes podem se organizar, ficar um pouco mais tranquilos para fazer as provas de matemática e ciências da natureza. E a questão da perda de pontos também na redação. Exatamente, essa tem a ver com uma decisão que o STF tomou em relação aos direitos humanos. Então, aquelas redações que desrespeitarem os direitos humanos perdem uma parte dos pontos na sua nota final. Lembrando que o primeiro dia de prova continua o mesmo, né? Continua o mesmo, dia 4 de novembro, exatamente, cinco horas e meia, ciências humanas e linguagens e códigos, além da redação. Quais são os documentos necessários para a inscrição? Para a inscrição, é muito importante você ter o CPF. Então, o estudante ou participante tem que ter em mãos o CPF. Essa é a primeira chave, o primeiro dado que vai ser pedido a ele é o CPF. Outra coisa importante é que ele tenha um e-mail válido, que ele vai precisar preencher um e-mail no sistema de inscrição. Ele também vai precisar fazer uma opção pela língua estrangeira, então ele vai ter que ter pensado nisso antes, qual a língua estrangeira que ele vai optar, ou língua inglesa ou espanhol, né? E também vai responder algumas informações sobre o seu contexto, enfim, o questionário socioeconômico, que é o que nós chamamos no sistema de inscrição, para aqueles que não participaram da primeira etapa de isenção. Então, é importante que o participante, antes de começar a sua inscrição, dê uma olhadinha no nosso edital e na página do participante. E caso o participante tenha esquecido a senha, o que fazer para recuperar? Esse é um drama, Lília. Jovem, às vezes, é um pouco avoado, né? Então, não esquece. Exatamente, é, esquece tudo, né? Só não esquece, enfim. Veja só, temos três grandes casos de esquecimento de senha. Todos eles estão bem explicados na nossa página do participante. Então, eu sugiro que os participantes que esqueceram a senha, por alguma razão, ou esqueceram o e-mail, ou esqueceram o celular, enfim, dêem uma olhadinha na nossa página, que a gente tem um passo a passo bem claro para ele recuperar essa senha, que é fundamental. É a senha que ele usa no sistema de inscrição, é a senha que ele vai usar lá em 2019 para ver o resultado. Não pode perder. E o exame está mais rigoroso com quem consegue a isenção e não aparece na prova, né? Exatamente, Lília. Essa é uma questão muito séria. E desde 2016, nós temos feito alguns estudos dentro do Inep para verificar o que tem acontecido com essas pessoas que se ausentam, né? Então, para você ter uma ideia do gasto de dinheiro público que nós tivemos nos últimos cinco anos do Enem, foram mais de 960 milhões de reais na lata do lixo com participantes que se inscreveram e, por algum motivo, não foram às provas, né? Então, nós tivemos um gasto enorme. E não justificaram, né? E não justificaram a sua ausência. Então, o que nós fizemos para 2018? Já avisamos isso em 2017. Olha, aquele participante que se inscreveu no Enem em 2017, no ano passado, e não foi, vai precisar justificar essa ausência se quiser ter isenção novamente em 2018. Então, nós já fizemos esse procedimento para cuidar e responsabilizar essa situação. A revista também está mais acirrada. É necessário, né? Porque nós precisamos manter a segurança do exame. Então, é necessário que a gente mantenha alguns controles, inclusive para manter a isonomia de quem está fazendo a prova dentro da mesma sala. Então, não adianta apelar para a religião. Tudo tem que ser revistado. Exatamente. De acordo com o nosso edital, tudo tem que ser muito bem acompanhado. Uma emissora do Belém do Pará também fez uma pergunta. Veja só. Diminayt, Rádio Marajoara, Belém do Pará. Que tipo de atendimento o INEP oferece no Enem? Olha, Dimi, essa é uma pergunta bastante interessante. Veja, nós temos três grandes atendimentos no Enem. O atendimento específico, o atendimento diferenciado e o atendimento por nome social. O específico é para aquelas pessoas que são gestantes ou lactantes ou idosos ou que estão, por alguma razão, estudando em classe hospitalar. Os atendimentos especializados, para aquelas participantes e participantes têm alguma necessidade especial, surdez, cegueira ou outro tipo de necessidade especial. Temos também o atendimento pelo nome social. Inclusive, o período para oferecer, informar o INEP dessa necessidade vai abrir dia 28 de maio e vai até 3 de junho. Isso é importante lembrar. E quais são as etapas do Enem? Olha, o Enem, Lili, é um mundo. São muitas etapas. A gente começa a pensar no Enem seguinte, antes de terminar o Enem atual. Então, antes de começar o 18, antes de terminar o 17, a gente já estava pensando o 18. Enfim, falando em grandes etapas, nós temos uma grande etapa interna, que é a de produção dos testes, a produção das quatro grandes provas, que é uma produção toda liderada dentro do INEP, com os nossos pesquisadores, as nossas equipes de servidores, com apoio de comissões assessoras, que nos auxiliam na organização, na montagem dessa prova. Depois, nós temos uma etapa que é bastante importante de planejamento logístico. Vocês imaginem levar essa prova para o país inteiro, no horário, com segurança. Então, nós temos uma rede de parceiros. Você não imagina, uma coisa gigantesca. Secretaria de Segurança Pública, Correios, Polícia Federal, para fazer a prova chegar quando tem que chegar. Então, são grandes etapas até chegar na aplicação da prova. João Pessoa não ficou para trás e também participou do programa. Eu sou o Neto Fernandes, da Mangabeira FM, em João Pessoa, Paraíba. A prova do Enem é dividida em quantas disciplinas? Olha, Neto, isso é importante. Nós temos quatro grandes áreas avaliadas no Enem. Então, nós temos a área de linguagens e códigos, que reúne língua portuguesa, língua estrangeira, artes, educação física, etc. Temos a área de matemática, que tem como foco os conteúdos de matemática. Temos a área de ciências da natureza, que organiza química, física, biologia. E temos a área de ciências humanas, que organiza história, geografia, sociologia, filosofia. Essas áreas. Então, nós temos essa visão geral, ao final das competências que os estudantes puderam desenvolver no ensino médio. Você citou no início que o Enem dá acesso a alguns programas, como Sisu, ProUni, Fies. Qual é a pontuação necessária para ter acesso a eles? Veja, a nota mínima é 450 em cada uma das áreas, 450 pontos. E também não pode zerar na redação. Então, você tem que ter uma nota na redação diferente de zero. E aí, o resultado você vai ficar sabendo lá em janeiro. Em meados de janeiro, a gente ainda não tem a data fechada, mas em janeiro o seu resultado vai estar disponível. Luana, muito obrigada pela participação. Obrigada, Lilian. E uma dica, duas, na verdade, para os estudantes. Olha, organize muito bem o seu tempo, para você encaminhar bem os seus estudos. E outra dica, fique muito atento ao site do ENEP. Fica a dica aí, então. Dúvidas ou sugestões, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr.ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 619-9645-7037. E ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderradio.com.br. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus